Eu sou o Pérez 2020 Eu sou o Pérez 2020 Não pode fazer piada quando alguém morre Uma coisa muito triste Então é isso aí, estamos aqui com o enterro Na verdade ainda não foi o enterro, é só o assassinato De Pérez Da franquia Pérez pro Evolution Soccer Se você é saudosista que nem eu também Da franquia Winning Eleven também Que praticamente nos Fez amar os jogos de futebol E ela foi assassinada No dia de hoje Pérez, não existe mais do que existe agora É o iFootball É isso aí, só isso existe Como vocês podem ver aí no trailer que tá passando aí embaixo Esse é o trailer que a Konami soltou Oficialmente dizendo que esse é o novo jogo de futebol dela E pra vocês que diziam que Não, aquele beta que saiu Não era só o jogo Não era o jogo que a Konami ia lançar Aquela era uma Era uma build do mobile Só Que era só pra enganar as pessoas Só pra testar o servidor Vocês estão completamente errados Porque vocês são burros Jumentos Umas antas que não sabem ler E que não entendem como funciona Um processo de criação de jogo Suas mulas do caralho Porque não era Era óbvio que aquilo Era a porra do jogo Que ia ser lançado E é isso que a gente teve De confirmação A gente já tinha tido confirmação antes Pela própria Konami, tá? Pelos próprios sites lá De pesquisa deles e tudo A gente já tinha tido essa confirmação Mas agora é completa pra você Que é idiota Burro E merece tomar um soco na cara Não, brincadeira Não é pra Tami Mas pra você que era burro E não entendia Que era isso que estava acontecendo E é isso que aconteceu O PES Tá com o foco Agora exclusivo Em modo competitivo E pra isso O que eles fizeram também É que eles ampliaram o foco Pra ser Cross Plataforma Geral Mas vamos lá Antes de eu começar a meter o pau aqui Vamos falar Sobre os pontos positivos Mais animações É galera Assim como o FIFA 22 Que vocês viram mais cedo aí Que eu soltei o vídeo no canal O PES 2022 Também Vai ter aquele foco Aquele foco não Mas vai usar aquela tecnologia Não é a mesma tecnologia Que a da IE Mas tecnologia diferente Mas vocês viram lá no trailer Mostra o Iniesta E o Piquet Botando aquelas roupinhas Que tem, sabe? Aquele negocinho lá Pra poder Melhorar as animações no jogo E parece que vão ter muito mais animações Nesse PES novo aí Então isso é uma coisa legal Bem legal Da Konami ter feito É Esse é um ponto positivo aí Com certeza Sempre é bom ter mais animações No jogo E o segundo ponto positivo é É, não tem Não tem Porque é só esse O ponto positivo É só mais animação O resto É um cocô E o pior cocô Eu já vou falar aqui Porque é isso que me interessa Que é assim, ó No geral Aquele jogo não é horroroso, tá? Aquilo que eles apresentaram pra gente Aquilo que eu falei no vídeo Lá que eu fiz de análise Não é horrível aquilo, tá? Não é uma parada que Nossa, que bosta Não Mas assim Na minha opinião Em geral É inferior Ao PES 2021 Tá? Que pra mim Já tinha uma gameplay Muito da hora, tá? Mas é inferior Aquele PES É E também é um jogo Que não tem Como crescer muito Por quê? Principalmente por isso Que isso pra mim É o principal problema Porque eles estão Dando um foco Em cross-plataforma Com o mobile, tá? O que é cross-plataforma? É quando você faz com que Consoles diferentes aí Né? Máquinas diferentes Consigam interagir Uma com as outras Então Você consegue jogar no seu Play Quanto o cara que tá jogando No Xbox Quanto o cara que tá jogando No PC E no caso da Konami Contra um cara que tá jogando No Android Ou no iPhone Lá no iOS Que são os celulares E por que que isso é ruim? Num âmbito geral Você fala assim Porra, da hora Legal ter isso, né? Pô, eu acho maravilhoso Essa ideia Pô, que todos os jogos Fossem assim O problema É o seguinte Um jogo Que roda Num sistema Android E um jogo que roda Num Playstation 5 Eles tem uma diferença Muito grande No quesito Não só de gráfico Tá? Gráfico eles conseguem mudar Eles conseguem fazer Um gráfico rodar no Android E outro gráfico rodar no Play 5 Do mesmo jogo Tá? Então não é o problema Não é o gráfico Gráfico de boa Isso O problema é no quesito De capacidade programacional Eu não sei como é que fala Mas é a capacidade na máquina Entendeu? A quantidade de dados Que o Playstation 5 Consegue processar E a quantidade de dados Que um celular Consegue processar A diferença é Absurda Cara A mesma coisa com o PC Esse PC Bombadão da Fusion Que eu tenho aqui Tá ligado? Ele Não é humilha Mas humilha O que o celular Consegue fazer No nível de processamento De dados Então o que isso faz? Isso faz com que o jogo Seja capado Tá? No quesito programacional É isso que eu tô querendo dizer aqui Esse pra mim é o pior problema Tá? Na hora da programação do jogo Ele vai ser capadaço Pra poder rodar No celular E no console Ou PC Que você estiver jogando Por quê? Porque assim Gráfico Aquilo que eu falei Gráfico Você consegue fazer Com que no PC Seja um gráfico No Android Seja outro gráfico Isso aí é fácil de fazer Você faz duas versões Lá de boa O problema é que assim Pra um jogo jogar Pra eu jogar contra o cara Do Android O cara do Android Jogar contra mim O jogo precisa ser o mesmo Na base de programação Porque se forem Dois jogos diferentes Imagina Eu dou um comando aqui Que não existe lá no Android Tá? Não dá certo Vai dar erro Vai dar problema Os dois jogos tem que rodar Em igualdade Nesse quesito Eles tem que ser O mesmo jogo Tá ligado? Eles tem que ser O mesmo jogo Nessa função Tá? Isso é bom Da Unreal Porque a Unreal Roda em todas as plataformas Tá? Mas Óbvio que ela tem As suas Diferentes Funções Tem funções Que de certo Não devem funcionar Lá no celular E tem funções Que devem ser Muito melhores No Playstation 5 Vou usar aqui Como exemplo Tá? Quando você coloca isso Você meio que capa Porque assim A engine é a mesma Só que o uso dela É diferente Nas plataformas Quando você usa No Playstation 5 Você tem um hardware Você tem uma máquina Muito mais poderosa Que ela suporta Muito mais Cálculos de matemática Ao mesmo tempo Pra fazer A física do jogo Pra fazer A movimentação Do jogador Pra fazer Várias as outras Coisas da inteligência artificial Até Que estiver rolando Por trás Lá pra controlar Os seus jogadores Tem várias e várias coisas Que o Playstation 5 Vai ter muito mais capacidade De fazer Por conta Da máquina Que ele é Do que O celular Tá ligado? Então você acaba Quando você vai produzir Um jogo Que é pra rodar Em todas as plataformas Juntas E que vai competir Uma plataforma Contra a outra Você Obrigatoriamente Tem que Fazer com que o jogo Seja definido Pelas Capacidades Do celular Porque Se você fizer Pelo Playstation 5 Ele não vai rodar No celular Entendeu? Então você tem que fazer O jeito que o celular Seja o O foco Da sua Do seu desenvolvimento E é por isso Que os caras Fizeram Aquela beta Por isso que todo mundo Falou que era a beta Do mobile Quem era a beta Do mobile Querendo ou não Mas Era o mobile Modificado Pra ser o novo PES É aquilo que eu falei No vídeo Que todo mundo Era sensato Falou Que é isso que a Konami Ia fazer E foi isso que ela fez O jogo agora Vai ser de graça O eFootball Vai ser de graça Você vai poder jogar ele Na hora que você quiser A única coisa Você vai ter que pagar A microtransação Aquela porra que tem sempre Né cara Então Vai ter passo de batalha Eu escambar a 4 aí Porra louco Vai virar o Fortnite Do futebol E foi bom Então assim Pra mim é a morte do jogo Eu já Vocês sabem que Meu foco já Tá longe De ser dos modos online Eu gosto de jogar online Quando é pra jogar Um contra o outro Assim Igual pra essa partida Com o Baltar Aí pro canal Assim é legal É divertido Mas Jogar online Assim tipo O My Club E tal Temporadas até que é divertido No PES Mas também Sei lá Não dá muita graça Porque eu gosto de jogar Mais no manual É difícil achar alguém Pra jogar no manual No temporadas Mas então Esse era o meu foco Era em tentar jogar E me divertir Isso morreu E agora parece que morreu Também A Master League Morreu o Homem Estrelado Que nesse trailer Pelo menos Eles não mostraram Nada Talvez Eles tragam mais pra frente Aí Uma nova Sei lá Uma nova notícia Um novo trailer De um modo diferente Que eles planejam trazer Mas Vou ler aqui Vou deixar aí Na descrição Também aqui Renan Galvani De novo O rei das informações De PES Ele escreveu Isso aqui Segundo uma entrevista Da IGN Tá aqui O Kimura Que é um dos principais Responsáveis Pelo PES Lá na Konami Quando foi perguntado Aqui pra ele Se E-Football Vai ter como jogar Offline Contra a CPU Ele respondeu Outro aporte importante De se repensar Foi adaptar o jogo Especificamente Para partidas Ou jogador Contra jogador Em vez de jogador Contra computador Estamos fazendo Isso para que as pessoas Possam se divertir Jogando contra Outros jogadores Por isso Proporciona Uma emoção Maior Do que A IA Pode proporcionar Acreditamos Que o ataque Que a defesa 1v1 Realizados Desta forma É a inovação Mais importante Do E-Football E assim Pode ser que tenha Tido algum erro De tradução Porque a tradução É direta Do japonês Então não sabemos Vou deixar de novo Embaixo a fonte Do Renan Galvani E vão lá no Twitter Para vocês darem Uma olhada Mas é isso Vocês ouviram Da boca do cara Que o foco deles É no online É no competitivo Porque eles acham Que jogar contra a CPU É chato É basicamente isso Que eles falaram É óbvio Que isso aí é jogadinha Porque eles não vão Lançar o modo offline Então me parece Muito que não vai ter Modo offline Parece que vai ser Só o modo offline Vai ser no kickoff Sabe? Quando alguém vier na tua casa Você jogar contra ele Ali sentado do seu lado De resto não vai ter Parece que não vai ter Master League Não vai ter Rumo ao Estrelato Que a galera gosta Para caralho Não vai ter nenhum Modo offline Não vai ter o Random Selection Que a gente adora Eu adoro jogar Quando vem alguém Aqui em casa Sabe? O jogo para nós Para novela Ele aguarda Ele morreu Ele vai ser focado Realmente Na molecadinha Que gosta Do Vinicius Júnior 101 Mbappé 101 Toda essa galera Tendo o overall 101 Que tinha no MyClub Pegando fogo E sendo Uma viagem Completa E foi bom Mas é isso aí galera Eu estou triste Muito triste Porque eu estava certo Ai meu Deus do céu Como eu gostaria De estar errado Como eu gostaria De ser realmente Um jumento Completo Que fosse muito burro E na verdade eu sou Mas que não entendesse Essas coisas E não percebesse Que é esse O destino Que as empresas Estão indo É muito triste Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixem nos comentários A opinião de vocês Se eu falei alguma besteira Aqui Provavelmente eu devo ter falado Então me corrijam aí Nos comentários por favor Também não esqueçam aí De ir lá na Fusion No site da Fusion Para você comprar o seu PC Dar um upgrade no seu Ou comprar outros acessórios Para a sua máquina gamer Sensacional Também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E se tornar membro do canal Para me ajudar a não falir Já que agora Eu não vou ter um PES novo Para jogar O canal vai falir Vocês estão ligados Porque é isso que vai acontecer Com a maioria dos canais de PES Mas é isso aí Por favor Também não esqueça De deixar aquele joinha maroto Para ajudar na divulgação E é isso aí Eu vou ficando por aqui Siga minhas redes sociais Faça o que você quiser E só Seja respeitoso Aqui por favor Porque estamos Nos encaminhando Para o funeral De Pro Evolution Soccer E de Winning Eleven Então Seja respeitoso Nos comentários É isso aí Um abraço para todo mundo E até E é isso aí Obrigado.